Bem-vindo a mais uma edição do Café Hiperbárico. E temos aqui o nosso amigo Iriano Alves, que eu queria fazer uma pergunta, Iriano. O tratamento é diário, como você já falou, mas quando uma pessoa não pode ir todo dia, indo duas, três vezes por semana, tem a mesma eficácia o tratamento? Olá, não, não, não tem não. Da mesma forma que quando a gente usa um antibiótico é importante usá-lo todos os dias, nos horários corretos, o tratamento hiperbárico também precisa ser feito diariamente. A eficácia cai muito quando a pessoa não vai diariamente ou falta o tratamento e acaba sendo não tendo o mesmo efeito que teria, né? O oxigênio é considerado pela Anvisa como um medicamento e é um medicamento quando utilizada principalmente nessa dose que a gente usa, né? Na pressão e no tempo que a gente usa. Então é muitíssimo importante que a frequência seja diária sem falta, né? A pessoa deve usar o remédio todos os dias, como todos os outros remédios, devem ser usados da maneira como foi prescrito, né? Ok? Tá bom, Iriano. Muito obrigado por mais esse esclarecimento, então, tá? Um abraço, obrigado. Fiquem com a gente, até o próximo Café Imperbárico. Tchau. Tchau, tchau.